Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu trago um vídeo diferente, né? É a minha máquina nova, né? Porque eu tinha essa, que é a minha, né gente? Como vocês podem ver Eu botei até ela num plásticozinho pra preservar por causa da poeira, né? Mas aí, como eu tava querendo começar um novo projeto que eu tenho Aí eu decidi comprar essa, né? Pesquisei muito antes de comprar Mas antes de comprar ela, eu comprei outra máquina Só que eu cancelei o pedido, né? Que essa outra que eu comprei é da Picos Picos, algo assim Não sei se vocês já ouviram falar dessa máquina Mas a decisão minha de ter cancelado o pedido É porque eu comecei a ver nos comentários Porque, gente, eu comprei no Dia das Mães E tava numa promoção excelente, 500 e pouco E aí eu fui ver nos comentários depois, né? Que eu já tinha feito a compra Porque eu achei muito barato Vi que ela tinha até mais pontos que essa Mas só que eu vi nos comentários as pessoas reclamando, né? Que... E o pessoal lá nos comentários estava falando que o volante dela vinha travado Gente, eu vi demais esse comentário Tanto no vídeo do YouTube que eu tava vendo Como no próprio site, entendeu? Mas aí eu cancelei E, gente, olha, outra coisa Se vocês forem comprar qualquer tipo de produto Tipo, produto com valores muito altos A partir de 300, 400 Eu indico vocês comprarem num site confiável Ou... Assim, onde eu comprei? Eu comprei na Amazon Porque eu já tenho o costume de usar E é confiável Olha, eu cancelei o pedido Entrei em contato lá com o suporte lá e tal E cancelei o pedido da máquina E aí eles me reembolsaram muito rápido Acho que em menos de uma semana eles me reembolsaram o valor Entendeu? Então, eu indico vocês Comprar num lugar É... Que realmente vocês vão ter essa segurança Como eu tive, ó E ela veio pela Amazon Lá eles têm a segurança Tanto na parte de entrega, né Que eles têm todo o manejo bem certinho Eles... Entendeu? Eu falo isso porque eu tenho o costume de comprar Como eu já comprei muitas coisas na Amazon É... Principalmente coisas em valores altos, né Tipo, 300, 700 Enfim Gente, hoje o vídeo vai ser só sobre Eu abrindo a caixa E mostrando como é que é a máquina Essa é a minha primeira máquina doméstica Nunca tive A minha primeira máquina de costura que eu tive Era um... Que ela parecia um grampeador Né? Um grampeador pequenininho Não sei se vocês já tiveram Acho que custou no tempo 15 reais E não prestou muito Não usei muito Minha segunda máquina, né Primeira máquina entre aspas, né Mas a minha segunda máquina Foi essa minha Que meu esposo me deu Agradeço de coração Foi bem usada E eu vou ainda continuar usando, né Pra alguns ajustes E a minha terceira máquina é essa Né? Tô muito ansiosa Mas vamos lá abrir Eu não vou falar muito sobre os pontos Porque eu não conheço direito, né Mas, mais pra frente Assim que eu for usando ela Eu vou falar pra vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem estar Gente, eu peço desculpa Pelo usar da moto Mas se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem estar Me deixando nos comentários Né? Porque aí eu vou Tentar procurar pra vocês Gente, eu vou tentar tirar Com todo cuidado Porque eu vou guardar a embalagem, né A gente não sabe Eu tô abrindo, né Aí tiver algum defeito Eu já mando trocar Aí por isso que eu Pode ser que eu Nossa, que legal Gente, eu tô tão feliz Porque ela é minha primeira máquina, né Assim De fato Uma máquina Essa aqui é a minha Minha máquina Só que Ela só tem um ponto E tipo Ela não tem retrocesso E O retrocesso é Isso mesmo que Que faz Só que ela tem um ponto, né Deixa eu abrir Aqui a parte de cima E a gente já volta Olha, gente Eu abri Aqui, né Olha, gente Eu abri E olha só o que veio Veio esse papel, né Obrigado por comprar Acho que é o nome da loja Mas foi entregue pela Amazon Porque lá são várias lojas Muita gente E é pesada O pessoal disse que ela Não é maneira Mas não é Então Pois é, gente Essa é a minha máquina Estou muito feliz Né De poder compartilhar com vocês É Isso, né É minha primeira máquina Nossa Eu tô Muito feliz Mesmo Ainda vem esse negocinho aqui Que eu vou testar depois Vem alguns pontos já Acho que aqui é o caseado Aqui é algum outro Algum ponto decorativo Eu não sei Ponto reto E gostei Demais Ainda tem os acessórios Que eu vou mostrar agora Pra vocês Aí vem, gente Acompanhado O pedal Nossa Que pedal grande Nem se comparar O pedal da minha Gente Isso aqui Eu botei como proteção Só que ele tá Sujo De qualquer jeito Mas ele tá Bem conservado Olha o pedalzinho A comparação Desse Pra isso Tem nem comparação, né Acompanha também junto Aí acompanha também o manual, né Que eu vou ver depois Até um CD Gente, quem usa CD hoje em dia? Eu não uso Eu não uso Aí vem esse negocinho Que eu acho que é Pra cobrir ele Né Ó Pra cobrir a máquina Legal E vem também Outros acessórios, né Que diz que vem aqui dentro Esse negocinho Ah, o negocinho Acho que é pra caseado Eu vi um negócio desse Parecido no vídeo Ó Pra caseado Aí vem junto também Um negocinho De agulha Ver se Foca aqui Pronto Acompanhei algumas ferramentas Né Esse A bobina, né Eu acho que é a bobina As bobinas Vem um monte de coisa, ó Ainda vem esse negocinho aqui Que acho que é pra limpar Ah Gente, olha Eu tenho um desse Só que ele é um pouquinho maior Que é o negocinho De abrir o botãozinho, né Legal E é isso, gente Pra quem assistiu o vídeo Tá aqui Outro dia Eu mostro mais detalhes Até porque Também tá de noite, né E aí eu tô gravando aqui O vídeo No horário que dá pra mim gravar E aí eu vou dar uma olhadinha também No manual Até algumas coisinhas Falando E é isso, né Vou Tô muito feliz E quem gostar Deixa aí o Nos comentários Deixa o like E tchau Até a próxima